Traça. A gente encontra em tudo quanto é canto da parede. A casa inteira tem esses bichinhos aqui, mas essa, gente, olha o desenho da casquinha dela, que bonito. Deixa eu ver se eu consigo focalizar melhor pra vocês verem. Deixa eu ver, vamos lá. Olha o desenho dessa traça. Eu tô achando que aqui na ponta, aqui embaixo, ó, deixa eu ver se eu consigo pôr o dedo pertinho dela. Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó, bem essa partezinha aqui, amarelinha, será que é o corpo dela que fica pelo lado de dentro da casquinha? Caramba, olha, eu não gosto de traça não, porque ela come as nossas roupas, mas essa aqui tá bonita, viu? Gostei de você, dona traça. Olha que desenho bonito, tem umas que são só beige, sem desenho nenhum, ou pretinhas, ou marronzinha, mas essa aqui, olha, ela tá de todas as cores. Linda, linda você, viu, dona traça? Só te peço uma coisa, não vai comer minhas roupas, tá bom? Vamos fazer um bem bolado aí? Promete que não come as coisas? Nem minhas roupas, nem minhas cortinas, nem meus tapetes? E ó, aqui em cima eu tô olhando, olha aqui no rabinho, deixa eu ver, peraí, deixa eu ver, chega pertinho aqui, ó, nessa parte aqui, bem aqui atrás. Vamos prestar atenção aí. Não parece que o bumbum dela é a frente? Gente, olha lá, não parece que tem um par de olhos? Isso daí é a parte de trás, gente, a frente é aqui, aqui, deixa eu chegar perto. Aqui, ó, a frente dela é aqui, eu vou focalizar agora. Tá vendo? Uau! Bicho sem graça, não se mexe, come nossas roupas, mas essa aqui, ó, bonita, viu? Bonita! Parabéns, dona traça! Beijo!